Oi! Cara de boi! Oi, ô que digi, como é que é essa etopeia? Não, não, tá. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma moeba pra você colocar dentro de uma stress ball gigante. Esse é um vídeo para puro entretenimento. Se vocês quiserem reproduzir em casa, por favor, não façam uma última parte que vai ser onde eu vou estourar a moeba na minha cabeça. Assim, eu vou fazer isso. Desperdista de dinheiro, catacola, mamamá, mamamá. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser comprar um ano de Havaiana e usar uma Havaiana por dia, eu vou me ferrar pra pagar depois. Mas o dinheiro continua sendo meu. Tudor, tudor, tudor. Esse vídeo de hoje é inspirado no vídeo de uma gringa. Na hora que eu assisti, eu fiquei... É aquelas coisas, antes da gente morrer, a gente precisa plantar uma árvore, escrever um livro e estourar uma stress ball gigante na cabeça da gente. Vocês sabem que eu sou meio pirada da cabeça, então comentem aqui embaixo que outros vídeos zoeiros assim vocês querem que eu faça por aqui. Esse vídeo aqui chegando em 50 mil curtidas, eu já escolho um dos pedidos de vocês aqui embaixo nos comentários e faço aqui no canal pra vocês também. Se inscreve aqui se você acabou de chegar. E vamos nessa. Versão brasileira, where versus Richard? Leão silencioso. Pra fazer essa moeba gigante, primeiro eu peguei todas as colas que eu encontrei na minha frente. Então eu comprei essas pela internet, comprei essas numa livraria, comprei outras no mercado, peguei de tudo quanto é cor, peguei uma cola branca também. Enfim, cola, 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 cola. Gastei o dinheiro da minha vida comprando cola. E agora eu vou começar a fazer essa moeba por partes. Então primeiro eu tô pegando todas as colas transparentes que eu comprei e pra deixar ela com uma corzinha assim, que eu queria cor de rosa, eu botei tinta cor de rosa pra tecido, mas pode ser qualquer tinta mesmo e aí eu misturei tudinho até ficar essa coisa delícia que dá vontade de comer. Mas não pode, tá? E pra deixar ela em consistência da moeba, fazer isso deixar de ser uma cola, eu peguei um pouco de sabão líquido, você pode também fazer com sabão em pó e preencher uma garrafa pet com água até ele ficar bem dissolvido assim e joguei tudo no meu bacião. Aí eu fui mexendo, mexendo, mexendo e se você for fazer na sua casa, você vai perceber que a cola vai começar a secar e vai começar a desgrudar do fundo, a desgrudar de todos os lados e ela vai começar a se unir e virar uma coisa só bem legal, bem a moeba. Vamos olhar um pouco mais a mágica da natureza, do vômito de a moeba. E olha só, olha só, vocês viram que massa que fica? É muito legal, gente. E aí se vocês quiserem parar por aí e ter uma moeba pra vocês, é só vocês escorrerem a água e pegarem a moeba e brincarem e pronto, você já vai ter um amoebão. Mas como eu quero colocar na minha stress ball, eu tô pegando esse big bolhão aqui que eu comprei em loja de brinquedo, mas você pode usar aquelas bexigas de festa gigante pra colocar bala dentro, sabe? E também tô pegando um pouquinho de vaselina e passando nesse redondinho aí dentro pra você conseguir encaixar o funil. E meio funil, meio garrafa, assim, que a gente inventou aqui na hora. E você pode colocar direto a moeba seca, assim você tem menos chance de estourar a sua stress ball, caso você queira usar ela pro resto da vida. Mas como a nossa ideia é estourar mesmo no final, a gente tá colocando tudo junto. A moeba, junto com a água, junto com o sabão e pó, e tamo enfiando tudo lá dentro pra ficar gigante e bem molenga. Agora a gente tá fazendo a outra moeba, que é essa com glitter, misturamos todos os glitters e tamo tacando lá dentro também. Vocês tão vendo que já tá ficando uma bola bem considerável. Fizemos outra com cola branca, que não deu muita liga, mas estamos tacando lá dentro também porque a gente não é obrigado. E aí, o que ficou foi esse troço estranho aí, que era pra ser uma stress ball, mas ficou tipo uma bola pra dar stress, entendeu? Haha, de bucho, que engraçado. Mas ó, ficou bem legal, ficou bem divertido, tirando que é bem complicado de você carregar ela de um lado pro outro. Eu acho que se eu não tivesse colocado tanto líquido e tivesse só a moeba, ficaria muito mais prático. Mas não era essa ideia. E agora, nesse momento, vocês começam a ver aonde a minha vida virou uma tragédia, entendeu? Como assim estourou a moeba em mim? Como assim? Eu ainda tinha que estourar ela em cima da minha cabeça. Veja pelo lado bom, pelo menos eu tenho uma uma amoebona ainda. Olha só que legal. O lado bom é que tava filmando. Mas brasileiro não desiste nunca, então a gente foi lá, encheu a moeba de novo, prendeu e conseguimos salvá-la pra tentar jogar na cabeça. Só que aí... Cuidado com esse braço. Não, não foi, não, não. Deu merda de novo. Fazer o quê? Então a segunda tentativa ficou meio só pra dizer que a gente fez mesmo. Fizemos um balão com sabão em pó e água. Aí vai ter que ser isso aí. Vai ter que servir. Não tirem sal da minha cara, não, porque isso é muito mais desesperador do que parece, tá? Rida desgraça ali é bom, né? Quero ver vocês ali. Eu não consigo, pera. Vai. Calma, calma. Deu aviso, Tênis. Calma. Deu a mão, deu a mão. É, assim. Calma, calma. Calma. Que gosto horrível. Ai, espirando para ele. E como se não bastasse zoar a Kim por um dia? Não, não é. Não é o suficiente. Nunca é o suficiente zoar a Kim. Entendeu? Então elas vão lá e avacalha com a minha cara de novo. Ó, depois de tudo isso que eu passei aqui, ó. Eu já quero dizer que é bom você compartilhar esse vídeo com seus amigos todos, tá? É bom você se inscrever no canal também, porque não é todo dia que eu tô disposta a fazer isso. Obrigada. E é desse jeito, sendo um cupcake bem mole e nojento que eu dou tchau. Um beijo, tchau. 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 E aí